Quando no seu edital tem legislação em enfermagem, além de você estudar a lei do exercício profissional, eu já disse para você a importância de você estudar as legislações do COFEM, as resoluções, algumas decisões, o que for mais relevante. E aí quando você olha no site do COFEM, o negócio é fenomenal, é grande, é lotado. Só que você já começa a perceber com como você vai subindo ali pelos anos, que tem coisas administrativas e coisas mais assistenciais. E é nisso que a gente vai focar, tá? O que for de gerência, se a administração e a enfermagem é aplicável à assistência, é importante também. Eu trouxe aqui duas básicas que não pode passar batido, porque tem a ver com a competência do enfermeiro realizar ou não. Então pode estar dentro de legislação, mas também o assunto pode ser aplicado dentro do grande tema de fundamentos. Olha só essas duas resoluções, a 557 primeiro, e fala sobre a aspiração das vias aéreas. É do enfermeiro ou é do técnico de enfermagem? Depende, tá? Eu já dei uma esquematizada aqui para ficar mais fácil para você. É do enfermeiro quando o paciente estiver em situação grave, tá? Submetido a tráqueo ou entombado, ou ainda em unidade de emergência. Então, claro, o paciente mais grave, que necessita de decisões imediatas, não é isso que está escrito na própria lei do exercício profissional? Ok. Porém, o técnico de enfermagem também pode realizar a aspiração. E isso é uma grande pegadinha, porque muita gente que não tem a prática clínica acha que o técnico de enfermagem não pode, tá? Só que tem sempre a condição que tem que estar prescrito pelo enfermeiro e fazendo parte do processo de enfermagem. E o técnico de enfermagem, então, ele faz esse procedimento de aspiração quando é o paciente ao contrário. Não grave, aí unidade básica, né? Unidade básica não de saúde, mas unidades comuns, tá? Internação, repouso, enfim. Ou ainda paciente com tráqueo, mas aquele paciente crônico, tá? Não está falando um paciente em situação aguda, grave ou entubado, tá? Então, ambos os profissionais podem realizar, sim, a aspiração. E por que é importante destacar? Porque quando a gente vai para essa outra resolução, que é a 450, que tem a ver com a sondagem vesical de demora, a coisa já é diferente. Então, a gente está muito, sim, já com conhecimento sobre a inserção da sonda vesical de demora, que é privativo do enfermeiro. E quando a gente vem pensar na aspiração das vias aéreas, pode, consequentemente, ah, é do enfermeiro também e não é sempre. Então, a gente viu que tem condições em que o enfermeiro realiza e condições onde o técnico realiza. Não esqueça que lá no Código de Ética está escrito que mesmo as atribuições privativas do enfermeiro podem ser delegadas ao técnico em situação de emergência e, claro, desde que ele tenha o conhecimento sobre a supervisão do enfermeiro. Tudo bem? Não esqueça desse detalhe, mas tem que estar bem claro. Conforme o Código de Ética, tudo na prova é bastante literal. Vamos rever a 450 aqui para a gente fechar o assunto? A resolução 450, que já é mais velha, lá de 2013, fala acerca da sonda, do catéter vesical de demora, da sondagem vesical de demora. E fica para o enfermeiro a inserção. Então, a inserção, sim, é privativa do enfermeiro. E a justificativa é que é um procedimento invasivo, de complexidade técnica elevada, com possíveis tomadas de decisões imediatas. Como todo e qualquer procedimento semelhante que recebe a nota é privativa do enfermeiro, recebe a mesma justificativa, com função jugular e etc. E o que o técnico, então, participa? Ele atua como? Em todo o resto. Que resto? Vai no manuseio, coleta de exames e outros cuidados. Então, sim, ele pode anotar, ele pode observar o aspecto, sim, ele pode esvaziar, ele vai coletar exame, ele vai olhar a inserção. Sim, ele vai manusear. O que ele não vai fazer é fazer a inserção. Então, não confunda essa prioridade, essa privacidade só do enfermeiro aqui para o catéter vesical de demora, com a aspiração das vias aéreas, que sim, tem condições em que o técnico também faz o procedimento, tá? Trouxe uma questão para você, assim, fechar com chave de ouro aqui, bem simples, de acordo com a resolução COFEM 450, então, a gente está nessa última que a gente acabou de ver, que fala da sondagem vesical, é de competência, ele está perguntando de forma bem direta, tá? É, detalhe, a realização da sondagem. Então, realização a gente vai entender igual inserção, tá? Realização igual inserção, porque poderia estar escrito aqui outras coisas, manuseio, coleta de exames, etc. Então, a gente acabou de ver que é do enfermeiro, tá? E olha como é que está as outras alternativas. Do médico apenas, aí aqui entra o técnico de enfermagem, entra o técnico com alguma condição, ou então abre para todos os profissionais. Alternativa A. Gostou da dica? É útil para o seu aprendizado? Então, entra aqui abaixo no grupo do Telegram, está na descrição desse vídeo, e eu vou te compartilhar ali mais conhecimento útil, conhecimento útil para te levar para a sua nomeação tão esperada. Estou te esperando lá. Tchau. Tchau.